E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu acho que é o último dia de gravação Da série Último de Verão E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Já estou com a roupa que a gente vai gravar Gente, ignorem isso aqui que é as minhas feridinhas Se quiserem eu faço um vídeo aqui só falando sobre isso Mas ó, já estou pronta com todos os acessórios A característica da lua, né gente? Um brinco de cada E eu fiz esse cabelo aqui, ó Eu mesma fiz, ficou bem bonitinho Gostei, foi diferente do que eu já usei na série E é isso, ó A make que eu fiz, ficou assim Agora a gente só está esperando aqui Pra gente poder começar a gravar Gente, ó, nós já vamos gravar Tô em spoiler, não posso mostrar muito Mas a gente já vai gravar Deixa eu arrumar meus colares Aqui é pelo roteiro Eles vendem os meninos olhos É isso Gente, agora é outro look Assim não, né? Acho que é assim Ah, eu acho que na tese Mas vai ter que tirar esse prendidito aí Não, ficou bonitinho Não ficou? Ficou assim Só tem que arrumar Tese que ir pra gente E aí E aí E aí E aí Gente, agora a gente terminou as gravações Já estamos liberados Todo mundo ali embaixo, ó O pessoal vai comer agora Eu vou comer agora E é isso, eu vou mostrar pra vocês Quando eu só volto, a gente vai voltar só amanhã Mas eu vou mostrar pra vocês Gente, agora eu tô tomando um milkshake Entre aspas, com leite Eu peguei o boné do Luan, que é muito gelado Agora eu tô tomando Vocês estão jogando? Não saem de jogo Tá de frio, bebê Tá de friozinho Amor, para De me descobrir Tô descobrindo, mãe Descobriu sim Descobrindo Felipe, tá achando saco, Bi? Ai, é muito chato É chato? Muito Muito Olha a barriguinha dele O buchinho O buchinho do Felipe fala Fala, Bi Fala E o seu? Eu também Gente, sabe aquelas feridinhas que a Gabi tava? Aquele negócio de beber, ó Aquelas feridinhas da Gabi voltou E voltou pior É, então vocês vão ver na gravação aí No ritmo de verão No ritmo de verão Quando vocês assistirem Vocês vão ver que começou É, no começo tava sem nada E depois Foi aumentando Foi aumentando Então, gente, é por conta disso Tá? A Gabi tá Eita, eita, eita Ó Olha, gente Tá vendo? Essas daqui ainda não nasceram Mas tão prestes a nascer Mas, ó Tem essa, essa, essa Aqui Tem aqui Só que essa aqui já tá cicatrizando Aí tem Essas daqui Tem essa daqui Olha esse daqui O tamanho desse aqui, gente Como é que tá? Então, gente Deixa a gente explicar Tem uma aqui, ó Então, gente Essas feridinhas na Na perna da Gabi A gente Ó A gente já entrou em contato Com o dermatologista É, a Gabi vai iniciar Um novo tratamento Agora de novo Mas Ela tá bem, né, pretite? Minha pretitinha Na medida do possível, sim Minha petita Como, gente Nasceu em lugares Onde o movimento Igual nasceu Uma no canto da virilha Assim Dói, né É E uma no joelho Onde eu realmente O movimento pra andar Dificulta um pouco Na hora de andar Mas nada que eu não consiga Andar Mas dificulta um pouco Dói um pouco Na hora de andar Tem uma também aqui Na parte de trás Da minha coxa Que também dói Na hora de sentar Então eu sempre tenho que sentar Ou assim Ou com a perna Um pouco mais esticada Então pra explicar pra vocês Vocês vão ver Vídeos Às vezes Lá Só que o O O O Ai O ritmo de verão Vai A gente não sabe Certinho ainda A data que vai lançar Mas quando Lançar Vocês vão perceber Que vai Começar Normal Começar Isso E depois é daquele jeito Porque é isso que ela tem Acontece isso de um dia pro outro Exato E vocês vão ver que nas fotos Não vai estar É tipo assim Mas porque nas fotos A gente vai ter que Tirar Tirar Entendeu Porque eu já recebi Muita gente falando Sobre os meus machucados E tirando sarro Sobre os meus machucados Então a gente Meio que evita Mas Então No vídeo Não tem como fazer isso Né Porque tem movimento Exato Mas no A gente até tentou Tipo tampar Às vezes com band-aid Mas a gente teve Uma ligação com a Dermato E ela disse que Não é pra pôr o band-aid Porque vai abafar as feridas Gente Então É isso Só explicando pra vocês Quando vocês verem a ferida É Pra vocês não assustarem Tá Exato A Gabi tá bem Tá sendo cuidada Já passou Pela Dermato Já tá Tomando os medicamentos Passando a pomadinha A Dermato Já tinha avisado Que poderia voltar E voltou E realmente voltou Então tá Vai cuidar tudo de novo Só que quando viesse Ia vir mais forte E realmente foi isso Que aconteceu Mas Tá tudo bem Amanhã a gente vai embora Que acabou as gravações Eu não sei se ela já avisou E vai acompanhando tudo aí Que a gente vai mostrando tudo Né Gabs É E ela precisa Secar o cabelo Que ela não secou ainda E é isso Agora é romântico Não Porque a pessoa tem um monte É ver Todo mundo aqui tem namorado 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 Aí o pessoal fica Não querendo assistir filme teu Só que filme teu É romântico É É Desculpa É da vida Mano O namorado vai proteger O namorado Ou vice-versa No caso No caso O Felipe É Que ele tem medo E ela não Ouvi o Luan Então tipo Todo dia que você esquece de filme Ele fica só falando É Tem que amarrar Colocar uma fridurex E tomar o celular Porque aí todos É Tem que tomar o celular Tem que pegar um pote E não dormir Porque se dormir A gente vai jogar água na casa Pelo amor de Deus O povo dorme no meio do filme O que você acha disso Gabi? Eu concordo com Luan Gente Concordo plenamente Não O pessoal Estou assistindo Irmão do Jorel A gente querendo assistir um filme Foi muito legal Irmão do Jorel Eu nunca nem ouvi falar E quem assistiu Big Brother ontem? Eu não consegui terminar Eu só fiquei Eu já sabia Que a Juliette ia ganhar Eu também Era assim Óbvio do óbvio Mas eu vi que tava fazendo Hack pro Sabe aquele robôzinho Que fica clicando rápido? Sei Pro Phil que ganhar Ah Será que é verdade? Vou falar demais Sei É É quality Não Não Você não vai Atenxado Tá Ajuda Muita O Luan tá aprontando, gente, ó. Ó o mocego, quem veio aqui no mocego? Eu vim entrando, tia! Eu vim entrando pela janela! E era o escopo! Era o escopo! Gente, não, olha o áudio. A Ju, a pipoca é toda cheia de coisinha, né? Ela come todos os restos, ó, do canto que tem na pipoca. E deixa só o miolinho. Aí deixa só o miolinho, o miolinho é bem molinho. Aí depois que eu vou comer, fica bem gostoso. Ela come depois. É, você namorada é estranha, Lucas. A primeira vez que o Lucas viu isso, ele ficou me olhando ali. Tem que mais que tem pra fazer, hein? Tem, se você colocar o milho. Ah, deixa lá, meu povo, vai mais. Aí eu ia gravir, porque eu não sei nem ligado porque... É isso, vamos, vamos que vamos, vamos comer. Vamos fazer a pipoca, pega o milho. Tá, tá aqui. Vai, pega a manteiga. Vai? Pega a manteiga. Tem que pegar a colher que... Ah, tá aqui. Você quer a colher, amiga? Não, você quer... Hum? Você quer a leite começada? Não é, não. Acho que acabou de usar isso aqui. É doido, chega isso aí, amiga. Onde que isso aqui é a leite começada? Ai, deixa ele isso aqui, amiga. Ai, Lucas, você é muito amigo gay. Vai, ajuda aqui. Ok. Ó, gente, tá vendo? Esse negócio aqui é pra poder... Derreter manteiga. Aí a gente vai fazer a pipoca, ó. E aí vai derreter a neta e manteiga. Vamos, gente. Todo mundo amou a pipoca. Felipitio, cantando. Bom, gente, mas esse foi o vídeo do último dia das cremações. É isso. Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.